E conforme prometido, no último vlog eu voltei aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho da rotina da Safira. Como eu falei naquele outro vídeo, a Safira entrou hoje no 60º dia e eu ia gravar até o nascimento, porém, vai nascer hoje. Certeza! E eu comprei a caminha dela hoje e eu vou mostrar um pouquinho, ela tá super agitada, ela já tá territorial, já não deixou mexer nas coisas, tá rosnando. Safira! Filha! Eu falei pra vocês, ela tá bem territorial, já eu vou colocar a mão aqui na caminha dela, no tapetinho ela já rosa e tudo mais. Inclusive, eu comprei hoje de manhã essa caminha aqui pra ela ter os filhotinhos e ela já tá super, não deixei ninguém chegar perto. Calma! Carinha, calinha. O que foi, né? Mamãe, eu vou pegar aqui pra você. Eu vou pegar aqui pra você. Passaram-se duas horas. E nasceram três filhotinhos. Eu acho que ainda tem mais. Vou esperar aqui um tempão ainda. E esses chorinhos são deles. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto